Ampliar a visão do público em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos, abordando diversas vertentes do assunto. Essa foi a proposta da palestra e debate sobre os desafios do gerenciamento de resíduos sólidos que aconteceu na Baixada Santista. Conhecimento é sempre bom a gente adquirir, vai agregar para o nosso conhecimento técnico e para o dia a dia, para a gente também incentivar os nossos colegas, a pessoa que está em volta. É muito importante essa palestra, principalmente pela conscientização para as pessoas aqui da região. Após breve abordagem de seus temas, os palestrantes se unem para um debate, com a finalidade de expor os pontos fracos e fortes de cada frente envolvida no processo. Essa iniciativa que o SENAC faz é muito importante para a sociedade, porque como poder público nós tentamos criar leis ambientais, mas é muito importante também a educação da população. Então esse tipo de palestra para a população, essa iniciativa do SENAC só vem a ajudar e muito o poder público.